E é nesse clima, aqui no Estúdio Remo, em Itajaí, que acontece o projeto Envelhecer com Saúde. Projeto da, olha só, essa amiga Carmen, querida! Isso aí, agora é a hora do alongamento e nós estamos aí, ó. Estou participando, fazendo registro maravilhoso. Tudo gente querendo saúde, que a idade está chegando e elas querem o que mais? Saúde! E esse projeto, ele é incrível! Ele é, agora é a hora do alongamento, ele é feito na praça lá fora. Lá, gente, lá fora, na beira Rio. Só que hoje, que está chovendo, eles vieram aqui para dentro. E aquela lá, ó, de preta, a professora Tiane, Tayane, Tayane, desculpa! E agora, ó, começar a dançar! Olha, gente, que legal! É isso aí, botando para quebrar! Galera saudável do projeto Envelhecer com Saúde! Segundo! E agora, ó... Tá! Tietheus! 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 Alegria, saúde, energia, amizade, carinho, tudo reunido aqui nessa turma do projeto Envelhecer com Saúde, Envelhecer Saudável, que acontece aqui no Rio Remo, em Itajaí, na Beira Rio. Legal, né, gente? E é nesse clima, dia de chuva, que elas entram para o estúdio aqui para fazer tudo isso, porque normalmente as aulas são lá fora, na Praça Beira Rio, que tem um espaço patrocinado maravilhoso ao ar livre.